E o Pix já se popularizou em todo o país e o seu uso tem feito as pessoas utilizarem menos o dinheiro em espécie, acompanhando uma tendência mundial. Vamos acompanhar mais sobre esse assunto na reportagem do Júnior Medeiros. O Pix realmente virou o queridinho do comércio e dos clientes como meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, de acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bancos, a Febraban. A ferramenta começou a funcionar desde novembro de 2020 e hoje está totalmente inserido ao dia a dia do cidadão brasileiro, como o estudante Eduardo, que diariamente utiliza o Pix. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito a transação de dinheiro, até evitando também um risco de segurança para a população. Para que você mais utiliza o Pix? Eu utilizo normalmente para pagar lanches e pagar meu transporte, que é bem prático nessa hora. Este economista explica o porquê o Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. O próprio nome diz, a transferência rápida, a transferência eletrônica rápida, o Pix, então instantânea. O Pix se tornou o queridinho da sociedade, primeiro, pela rapidez, pela agilidade e um outro ponto, pela ausência de custo. O cidadão anteriormente, usando o DOC ou a TED ou outros meios de transferência, ele tem um pacote junto com o seu banco. E hoje, com a introdução dos bancos digitais, com a questão das transferências instantâneas, que é o Pix, hoje tem isenção de taxas para transferências bancárias, na questão da modalidade do Pix, principalmente entre jovens, empresários, que utilizam ali esse meio de transferência. Há oito anos, trabalhando na venda de arrumadinho no centro de Teresina, a Cristiane acha a forma de pagamento do Pix bem mais prático. Melhora o atendimento, ganha tempo, é mais rápido e não tem taxas, é lucro para a gente, o vendedor. E facilita para ambos os lados, tanto o vendedor como quem vai comprar, o cliente. O Pix é uma ferramenta segura e todas as transações ocorrem por meio de mensagens assinadas digitalmente e criptografadas. A ferramenta também é utilizada para reduzir o número de cédulas de papel, que também são utilizadas em transações comerciais. Hoje você observa que o Pix não serve apenas para transferência de recursos, mas também ele utiliza como boleto. Você recebe um boleto de energia elétrica, já vem com um QR Code que vai para a Pix, você recebe um boleto bancário de uma instituição privada, já vai um QR Code que tem o código do Pix. Então o Pix hoje se transformou em um meio de pagamento eletrônico rápido, instantâneo, que toda a sociedade está se utilizando. O Banco Central estudou um meio, um mecanismo de fazer uma transferência bancária rápida, instantânea, como o próprio nome diz, e ele é seguro. Agora existem pessoas que utilizam essa chave Pix, digamos assim, para manipular boletos, código de barra, manipular o QR Code, e aí se você não tiver o devido cuidado, você acaba fazendo as transferências indevidas. Pois é, ultimamente as pessoas estão dando essa opção do Pix, que é muito mais fácil de manusear ali, não tem essa questão de troco. E onde você anda hoje, até naqueles locais mais pequenos, aqueles locais que são distantes das capitais, já estão adotando o Pix para todo canto. Você vê que até os fanelinhos também já adotam o Pix. E também as pessoas que estão vendendo coisas, os ambulantes, eles também já têm a opção do Pix. Então é muita gente. Qual é o futuro, qual será o futuro das cédulas, o dinheiro em espécie aqui no nosso meio, aqui no nosso país?